Boa noite. Hoje vamos dar seguimento à leitura de alguns incertos do livro de Francisco de Gouveia, do seu livro intitulado A História do Bão da Beira e de Suas Famílias. E hoje vamos falar sobre a Igreja de Nossa Senhora do Castro. Esta igreja, situada no cimo do Monte Castro, começou por ser, em tempos imemoriais, a Capela de Santa Maria, que vem do tempo da Idade do Ferro e da Ocupação Romana, com restos de um castro romano. Nesta capela foram adorados ídolos de outras religiões, conforme os povos que por aqui passaram, numa forma pagã e de coexistência pacífica. Lusitanos, romanos, bárbaros, árabes e, finalmente, os portugueses. Da Ocupação Romana ficou a lenda da Mina de Ouro, que passava por baixo da capela, e por aí passavam os cavalos que iam pastorear nas margens do rio Asnes. Mas, rio Asnes, volto a referir, hoje denominado rio Pavia. Era nessa mina que guardavam o ouro e os seus tesouros. No final do século XIX, quando a Junta de Freguesia efetuava obras de acesso à ínsua, o chão abateu e apareceu um buraco, logo relacionado com a lenda dos mouros. Um pastor que por ali passava ainda espreitou de cabeça para baixo e disse que o buraco era muito grande e escuro. Ficou assim por explorar o buraco e a lenda da mina continua. No passado, o acesso à capela de Nossa Senhora do Crasto era feito por uma rampa lateral de terra batida, situação que se manteve até à segunda metade do século XIX. As terras envolventes e fronteiras à capela, com videiras e oliveiras, eram propriedades das casas do Soito. Tudo deve ter começado por uma horada, a que se seguiu uma pequena capela, como era costume, desde o passado longínquo. Finalmente, em 1857, num projeto arrojado, surge a atual igreja no prolongamento da antiga capela. Os terrenos da Irmida, cedidos pela família Gouveia do Soito, foram demarcados por muros laterais. Nestes terrenos foram construídas as atuais muralhas, as escadarias centrais e seis patamares, destinados a outras tantas capelas. Estas seis capelas, consagradas no projeto inicial, ficavam a cargo do reverendo Jerónimo José de Gouveia. A igreja, que existiu até cerca de 1850, era por muitos designada por capela, embora nela se efetuassem todos os cultos e atos cristãos em igualdade com a Igreja Matriz de São Julião. Era assistida pelos padres residentes na ínsua e por um inimitão, encarregado de dar assistência aos padres nos rituais da igreja e também para zelar pela limpeza e conservação do templo. A igreja de Nossa Senhora do Crasco foi ampliada na sua frontaria e alteada de pedras para as dimensões atuais, conforme a recomendação do enviado do Bispo de Viseu. Foi inaugurada em 1857. Ficou dotada do altar de Santo António, de Nossa Senhora das Preces e de Santa Bárbara. Ao mesmo tempo foram construídas na ermida várias muralhas, escadarias e patamares, tudo em pedra de cantaria. Para esse efeito, foi aproveitada a mão de obra dos mestres padreiros, ou mestres de risca, como então se chamavam, e que já tinham trabalhado nas obras da Igreja Matriz e no cemitério paruquial. Estas obras foram apoiadas pelo reverendo Jerónimo José de Gouveia, que ao tempo era proprietário das terras envolventes, nas quais foram construídas as escadarias. Para a sua família, mandou construir, portanto, o reverendo Jerónimo José de Gouveia, para a sua família, mandou construir a capela do Senhor dos Espaços e as outras duas alusivas ao Calvário de Cristo num projeto inicial de seis capelas previstas, duas em cada patamar. As três capelas, então construídas, ficaram na posse do reverendo e na sua sucessão da família Gouveia, do Soito e seus herdeiros. Ficavam, no entanto, integradas no conjunto da Irmida, o que lhe dava um aspecto semelhante à Irmida de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego. Durante as obras, começou a ocorrer o boato de que o reverendo teria achado o tesouro dos mouros, dado estar a gastar tanto dinheiro naquelas obras. Lindrado com o boato, mandou encerrar o projeto e desabafou dizendo que Lubão era terra de gente ingrata e que não merecia o que por ela estava a ser feito. Lubão não é terra de gente ingrata, como demonstrou ao acolher com hospitalidade os fidalgos que vieram estagiar no Soito e por cá ficaram. Ingratidão é este ilustre benemérito não estar ainda representado com o seu nome na toponímia da freguesia de Lubão da Beira. Em 1258, já é feita uma referência à Irmandade de Nossa Senhora do Crasco. Esta igreja, que teve a visitação do enviado do Bispo de Viseu em 1815, o qual recomendou que fosse composto o braço de Santo António e que fizessem um vestido novo para o menino de Jesus. Em 1849, decorriam as obras de ampliação do tempo, houve nova visitação do enviado do bispado que recomendou que o corpo da Capela Mor fosse levantá-la à altura proporcional ao edifício que já se encontrava feito além de outras sugestões. A Irmida de Nossa Senhora do Crasco foi sempre apoiada pelas casas do Soito, que aqui mantinham como Irmitão Manuel de Jesus, filho de um seu feitor e também afilhado. A dedicação ao santuário, por parte das famílias do Soito, está bem expressa no facto de Dona Maria Rita Joaquina de Gouveia e Frias aqui ter batizado todos os seus 19 filhos, isto no século XVIII. Aqui foram feitas as inquirições de santos ofícios a seu marido José Ignácio Lopes para que fosse nomeado Cavaleiro Professor da Ordem de Cristo e dirigidas pelo Corregedor de Justiças de Tondela. Em 1653, é aqui assinalado como Irmitão António João do Casal. Cândido de Figueiredo refere já no século XIX que esta Igreja de Nossa Senhora do Crasto tinha muito movimento, com missas ao domingo, catequese, casamentos e batizados, sendo o Irmitão José Peralta, apoiado pelos fidalgos do Paço do Casal. Este Irmitão honrou com fama de homem rico e meio santeiro, como escreve Cândido de Figueiredo. Numa visita que fiz em 2009 a esta Igreja, tive a oportunidade de verificar que ali existe um grande missal trentino, ordenado segundo as deliberações do Conselho de Trento, de grande valia e em bom estado de conservação. Em 19 de novembro de 1941, a Folha de Tondela noticiava referindo-se às capelas de Nossa Senhora do Crasto. Não foi em vão que nas colunas da Folha de Tondela protestamos a forma como se encontravam as capelas de Nossa Senhora do Crasto. Felizmente hoje, temos a satisfação de anunciar que os telhados das que estavam em ruínas foram reparados e que o Sr. Francisco José de Gouveia, numa atitude que muito o notabiliza, fez oferta das duas capelas fundeiras à confraria de Nossa Senhora do Crasto, tendo a mesma mandado fazer já as mais urgentes reparações. Ficou assim, na sua posse, a capela do Senhor dos Passos, situação que se manteve até 1951. Portanto, isto é mais um cerco retirado do livro de Francisco de Gouveia e que se referia à evolução, à criação e à evolução da capela da Senhora do Crasto. da capela da Senhora do Crasto. A continuação da capela da Senhora do Crasto. Amém.